Então o Flamengo está monitorando um jovem atacante revelação do esporte que pode entrar como uma grande oportunidade de mercado. O pré-jogo de Flamengo e Vasco aqui no canal Tudo Pelo Flamengo e o Thiago Neves que acionou novamente o Flamengo na Justiça. Vem comigo nação Ombro Negra porque tem muitas informações para vocês a partir de agora aqui no canal Tudo Pelo Flamengo. Muito boa tarde você que está chegando aí mas ainda não se inscreveu no nosso canal. Eu vou pedir para você se inscrever agora. Vem aqui embaixo nesse botão, clica nele, a sua inscrição é muito importante para o nosso trabalho. Além de se inscrever, aciona claro o sino da notificação para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Não esquece de deixar o seu like porque é muito importante e compartilhar também o máximo que você puder nas suas redes sociais. Se você não fez seu cadastro ainda na Bet Nacional, aproveita e faça agora. A Bet Nacional é patrocinadora aqui do canal Tudo Pelo Flamengo desse vídeo e na Bet Nacional você pode fazer o seu jogo, a sua aposta a partir de R$1,00 apenas. É isso mesmo. Então você vai fazer o seguinte, porque hoje tem Pix Bônus para quem se cadastrar a primeira vez. Vai aqui embaixo, primeiro link no comentário fixado, se cadastra. Se cadastrou, você vai um pouco mais abaixo que tem o link do nosso Instagram. Vai no direct e manda o print lá do seu cadastro. O Matheus e o Naldo vão estar lá para poder receber vocês e fazer o Pix Bônus para vocês de boas-vindas para vocês poderem fazer a sua fézinha no nosso Mengão que joga daqui a pouco contra o Vasco. Bom, vamos para as informações desse jogo então. Eu vou começar com a lista de relacionados para essa partida. O Flamengo soltou há pouco tempo a lista de relacionados com Esse é o time relacionado pelo técnico Vitor Pereira. E aí, ó, vai ser um jogo importante para o Flamengo. Também para o Vasco. O Vasco precisa muito vencer essa partida. Maracanã hoje vai estar cheio, vai estar lotado. Perspectiva aí de bater recorde de público. 6 e 10 é o jogo. Daqui a pouco, inclusive, a gente está gravando esse vídeo correndo para o Maracanã para a gente poder fazer a transmissão. Começa 4 horas da tarde na Flazueiro TV e a gente vai fazer a cobertura desse jogo todo para vocês aqui no canal Tudo Pelo Flamengo. Assim que acabar o jogo, a gente entrar ao vivo lá do Maracanã para fazer o nosso pós-jogo. Por isso que é importante você se inscrever. É o jogo da décima rodada do Campeonato Carioca da Taça Guanabara. E o Flamengo pode ser campeão hoje antecipado. Se vencer o Vasco, 6 e 10 e vai vencer aí. Porque o Flamengo precisa dar um upgrade, dar uma virada de chave nesse momento que não está muito bom. Nessa virada de chave aí é importante demais para o Flamengo. O Vasco tem aí o retorno do Andrei Santos. A gente vai falar sobre isso. E o zagueiro Manuel Capasso também foram regularizados. Provavelmente deve entrar aí como opção para o técnico do Vasco da Gama. O técnico Vitor Pereira vai mandar a campo. O Flamengo aí, provável é o Flamengo com o seguinte. Santos no gol. Tiago Maia aí fazendo a função do terceiro zagueiro. Davi Luiz e Fabrício Bruno. Lateral direito aí o Vidal. Lateral esquerdo o Ayrton Lucas. Os dois volantes aí no meio. Vidal e o Gerson. E na frente Everton Ribeira, Rascaeta e o Gabigol. Como centro avante. Já o técnico Maurício Babieri do Vasco. Deve mandar a campo. É provável a escalação com o Léo Jardim no gol. Puma Rodrigues na lateral direita. E aí o Miranda e o Léo como zagueiros. E aí o Lucas Piton na lateral esquerda. E um trio com três volantes. Mesma situação do Flamengo. Com o Rodrigo fazendo a função de terceiro zagueiro. Jair e o Andrei Santos um pouco mais à frente. Gabriel Peck, Alex Teixeira e o Pedro Raul. A arbitragem para esse jogo é Bruno Arleu de Araújo. Esse é o árbitro que vai comandar a partida. E essas são as informações. Lembrando a vocês que 4 horas da tarde a gente vai estar ao vivo diretamente do Maracanã. Com a Flasueiro TV fazendo essa transmissão para vocês. Se você estiver assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook. Pedir para você curtir a nossa página. Seguir a nossa página e compartilhar na sua página pessoal. É muito importante para a gente também. Você fazer isso pelo Facebook. A informação da Raíssa Ciclício é que apesar do retorno do Léo Pereira. São boas as chances do zagueiro começar no banco de reserva. O Vitor Pereira trabalhou bastante com o Davi Luiz e o Fabrício Bruno. sendo mantido entre os titulares para o clássico de hoje contra o Vasco. E vou aproveitar e perguntar para você. Você acha que o Léo Pereira deveria começar no banco? É um tempinho que ele não joga. Ou ele deveria começar jogando com o time titular. Lembrando que o Fabrício Bruno vem muito bem aí. Mas eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Ela é muito importante. O Léo José do Coluna do Fla. O jornalista. Ele trouxe a informação que o técnico Vitor Pereira treinou a variação de esquema tático para o jogo contra o Vasco da seguinte forma. Duas formas. Flamengo com a bola no 4-3-2-1. E aí o Flamengo com a bola. O Thiago Maia entra no meio como terceiro volante ali. E aí o Gabigol avançado. A Everton Ribeiro pela direita. A Rascaeta ali pela esquerda. E o Gabigol avançado. Flamengo sem a bola. No caso se defendendo. 3-2-4-1. Essa variação. Ou seja. Aí sim. Thiago Maia recua. Ali para terceiro zagueiro. Avança os dois laterais. O Varela e o Ayrton Lucas. E aí marca lá na frente com o Gabigol. Everton Ribeiro. A Rascaeta e o Vidal Gerson ali pelo meio. A principal filosofia do técnico Vitor Pereira. O jogador chave é o Thiago Maia. Que hora vai para primeiro volante. E hora recua para terceiro zagueiro. Essas são as variações que ele vai utilizar no jogo. Na partida de hoje. Diante aí do Vasco da Gama. Bom. Maracanã lotado. Mas eu quero deixar um aviso aqui para a galera. Pessoal que vai para o jogo. Tomem cuidado. É um clássico quente. É uma rivalidade muito grande entre Flamengo e Vasco. Pessoal que vai levar filho. Vai com criança. Então assim. Muito cuidado. Preste atenção. Pode acontecer problemas. De briga. De confusão. Enfim. Para não ter problema nenhum para vocês. Porque a gente não sabe o que pode acontecer. Como é uma rivalidade muito grande. Te deixo aqui um aviso. Vai estar lotado. O Maracanã. Então não dê bobeira. Fica ligado em tudo. Todos os passos. Enfim. Para você curtir uma tarde barra noite aí. Tranquila. Muita gente. Rio de Janeiro está um sol do caramba. Muita gente foi à praia. Vai chegar em cima da hora do jogo. O ideal é que chegasse bem antecipado. Vamos falar agora sobre a questão de justiça. Porque o Thiago Neves entrou novamente na justiça contra o Flamengo. O Thiago Neves que passou na época do Ronaldinho Gaúcho pelo Flamengo. Está cobrando 2.9 milhões de reais na justiça do trabalho. Por problemas que tinham lá atrás. O Flamengo não tem graças a Deus hoje mais esse tipo de problema. Mas ainda paga por situações erradas que aconteciam lá atrás. O Flamengo diz que deve sim. 2 milhões e 300 mil reais. Mas o Thiago Neves quer receber 2.9 milhões. E está essa briga aí na justiça do trabalho. Para poder ver como é que vai ficar. O valor que vai pagar. Aqui é a situação. O Flamengo agora está com dinheiro. Todo mundo que tinha um problema lá atrás está tentando receber. Está tentando... Não são muitos não. Mas de vez em quando aparece um ou outro aí com essa situação. Bom, vamos falar agora sobre mercado da bola. Porque uma informação que surgiu hoje à tarde. Lá do GE, lá de Recife, lá de Pernambuco. Dá conta que o Flamengo entrou no rol dos interessados pelo atacante aí. O Luciano Jubá. O meio atacante. Ele joga também pela ponta esquerda. Tem 23 anos. É revelação do esporte. E tem contrato com o esporte até dezembro desse ano. Ou seja, a partir de julho, agosto, ele já pode assinar o pré-contrato. E aí vem de graça para qualquer clube do Brasil. O Botafogo é um time interessado também nesse jogador. Mas além do Botafogo, o Flamengo estaria entrando também de olho. Querendo a contratação desse jogador. Eu não conheço. Eu não acompanho. Ele está avaliado aí no mercado de trabalho. No mercado de futebol. Na casa de 900 mil euros. 4,9 milhões aí de reais. Mas como eu disse, ele viria de graça já no meio do ano. Porque o contrato dele se encerra em dezembro com o esporte. Eu não estou acompanhando o Luciano Jubá. Mas ele está sendo destaque. Inclusive fazendo vários gols. Dando várias assistências. E está chamando muita atenção de vários clubes. Inclusive chamou a atenção do Flamengo. Não conheço. Se você conhece o Luciano Jubá. Eu vou perguntar para você. Se você acha que seria uma boa contratação para o Flamengo. Para essa temporada de 2023. Pode ser ali um reserva imediato do Arrascaeta. Da Rio Toibeira. Para o time B. Pode compor banco. Ele pode fazer essa função. Comenta aqui embaixo. Se você queria ver o Luciano Jubá no Mengão. Quero agradecer demais a sua audiência. Estou partindo agora para o Maracanã. Para a gente poder fazer uma excelente cobertura. Se Deus quiser voltar com essa vitória. Pedir para você que não se inscreveu no canal. Para você se inscrever aqui agora. É de graça irmão. Clica nesse botão aí. E se inscreve. Além de se inscrever. Aciona também o sino da notificação. Compartilha esse vídeo o máximo que você puder. Nas suas redes sociais. Grupo de WhatsApp. Não esquece do seu like. A gente vai fazer a coletiva e a zona mista. No nosso canal secundário. O Mídia é rubro-negro. Primeiro link aqui embaixo. Com o comentário fixado. Clica nele. Já se inscreve. Porque a gente leva esse tipo de conteúdo para lá. E faça seu cadastro também na Bet Nacional. Primeiro link aqui embaixo. Com o comentário fixado. Tem muitos jogos. Se cadastrando hoje. Você ganha um Pix. Para você poder fazer aí a sua fé. Como é que eu faço Marquinhos? Só você mandar um direct no nosso Instagram. Que o Naldo e o Matheus vão estar lá. Para poder atender vocês. Beleza? É isso. Tamo junto. Aqui tem esses vídeos para vocês assistirem aqui. Vambora. Vamos com tudo. Partindo para o Maraca. Saudações rubro-negros.